Pera, eles tão em cima, hein? Derrubado um. Uma bala. Derrubado. Sem azul no carro. Derrubado. Finalizado. Antes de começar o vídeo, vocês já tão ligados. Não reparem na minha teta. Reparem nessa belezura aqui, que isso aqui é o melhor acessório que existe para o seu controle. Chama-se Control Shot. Cara, isso aqui, você põe no controle, ele vai deixar o seu analógico mais duro. Aqui, cada cor é uma dureza diferente. E aí, o que acontece? Você vai ter uma precisão muito melhor e você aumenta a sua sensibilidade e não parece que se aumentou. Então, a sua movimentação também melhora demais. Eu recomendo isso aqui, galera. Para quem não testou ainda, eu recomendo que vocês pegarem esse pacote aqui, que é o S. Ele é o pacote experimental. E, cara, vocês vão gostar demais disso aqui. Eu garanto para vocês. Link na descrição e no comentário fixado. Beleza? Bom dia, lindo. Bom dia, linda. Sim, eu estou semi-nu, mas o vídeo não é sobre isso. Hoje o vídeo é para falar sobre a Tundra. Não usem a Tundra. É isso. Tchau. Obrigado. Estou zoando. A Tundra está inutilizável. Porque ela está com um bugzão que você não consegue carregar. Tipo assim, se aperta o reload, você tem que parar totalmente. Tipo assim, ele vai puxar aqui, né? Puxou. Encaixou. Quando ele encaixar, aí você tem que parar. Você tem que ficar assim, ó. Aí ela vai carregar. Entendeu? Se você estiver movendo ou fazendo qualquer outra coisa, ela não vai carregar. E tipo assim, isso buga demais. Porque normalmente, eu só carrego andando, deslizando. Entendeu? Só carrego deslizando. Então, para mim, ela fica inutilizável, certo? Eu vou mostrar aqui para vocês um highlightão do dia que eu joguei com ela. É só um highlightzinho assim, bem de boa mesmo. Mas o que acontece? É... Eu estava jogando com uma clássica dela com a mira padrão. Eles mexeram na mira padrão dela. Eu não sei se eles já arrumaram. Mas ela estava com um olho de peixe, assim, ó. Bizarro. Distorcendo tudo. Então, não estou recomendando vocês usarem essa mira. Eu estou achando ela muito esquisita. Mas então, bora lá. Vou mostrar aqui para vocês. Quer ver? Aqui no silenciador, eu estava usando moderador de som. Esse silenciador aqui é para ruxar, beleza? Ele vai ter um bullet velocity menor do que esse de baixo aqui, ó. Se você quer atirar de longe, mesmo, você usa esse aqui de baixo. Esse aqui, ele vai deixar ela bem mais rápida. Então, por isso que eu estava usando. Cano, tem que ser esse aqui para você ter maior bullet velocity. Laser, vocês vão pôr o laser de 5, que aumenta a velocidade da mira. Aqui na lente, no vídeo, eu estava usando a 3X, só que eles arrumaram ela depois. Então, eu acho que ficaria melhor a 4X. Mas, cara, parando para pensar, eles mexeram nessas miras. Então, talvez eles tenham arrumado a mira padrão. Eu não sei porque eu não joguei com ela de novo. Mas se eles não tiverem arrumado a mira padrão, tenta usar essa 4X aqui, que eu acho que vai ser melhor. E por último aqui, empunhadura de serpente. Então, essa classe aqui é uma classe para ruxar, beleza? Você ruxar para você sair correndo. Você não vai ficar matando de longe com essa classe aqui. Se você quer matar de longe, troca o silenciador e tira essa mira aqui e põe outra coisa. Se eu fosse tirar essa mira, eu colocaria coronha de maratona aqui, para melhorar o atraso para disparar após correr, beleza? Mas então, é basicamente isso. Comentem para mim se vocês curtiram essa classe aqui. Se você tiver coragem de usar a Tundra, né? Aí você me fala, mas não usa ela não, que ela está meme, viu? Não recomendo, não. Então é, nós estamos juntos. Bora para o vídeo. É, foi. Mas eu matei o cara pelo menos, porra. Ah, ele está aqui, ó. Está aqui já. Olha o outro da casa. Esse pá tem mais, hein? Olha o cara aqui. Aqui, ó. E o outro? Olha lá atrás, ó. Vou pegar ele. Não entendi esses caras, não, velho. Ah, mentira? Porra, mó balinha. Tirou nem colete azul. Ué. Mano, os caras mexeram nessa mira da Tundra, velho. Mano, ela está tipo com um formato olho de peixe, saca? Olha que bizarro. Mano, que bizarro, velho. Caralho. Finalizado. Pera, eles estão em cima, hein? Derrubado um. Uma bala. Derrubado. Caralho. Ah, legal que minha Tundra não carrega. Esses caras aqui. Também estou tentando entender, mas não entendi ainda. Mano, essa Tundra está com problema de reload, velho. Ela não carrega. Olha lá, ó. Você carrega ela, ela não carrega. Caralho, tem que carregar ela duas vezes, guys. Não usem a Tundra, viu? Derrubado. Nossa, essa Tundra está muito meme para carregar, velho. Caralho. Carrega, por favor. Atrás da parada. Atrás da parada. Soneia. Está sem shield já. Rádio 12. Rádio 12. Eu ia estudar 110, derrubei. Nossa. Esconde, esconde, esconde. Estou usando o terri-vivo. Não, faz só pra ele. Faz só pra ele. Melhor, melhor. Não é em vivo, não. Tem um cara aqui em cima, Xavier. Que porra é essa, mano? Aqui em cima, no cantinho. Nossa senhora. Tem mais um de fora. Está aqui, está aqui. Ué. Aviso, banho sem combustível. RPB para reabastecer. Ó, eu. Já não é puxa neles, porque vai ter que fazer isso. Cheguei. Bora. Voar. Nossa, cara, que voo. Não fugirás, Jesus disse. Selfie. Well, 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 well. Ai, para de colocar essa música na minha cabeça. Novinha, o pau de selfie do Bet está com mel. Cheguei. Nossa. Sem azul no carro. Derrubado. Finalizado. Em cima, em cima. Errei tudo. Acabou as munições. Acabou a munição. Boa. O cara... Toma o que? Toma o que? Toma o que? Mano, o cara ficou sem munição também. Tadinho. Tem um cara aqui, ó. Derrubei um. Derrubei mais um. Toma o preço. Eu que dirijo. Pante inimigo acima. Perdido, meu irmão? Não precisa não. Nem enxabou. Errei o cara de costas. Aviso. Pante inimigo acima. RPB para cima. Sim. Um deitado. Está de fora o outro. Sem azul. Paca de fa... Nossa, Xavier. Ai, Xavier. Ele falou quando ele morreu. Anem. Tamo junto. Aí, porra. Sei lá. Vamos avançar aqui nesses caras da casa. Dois caras aqui. O que? Ai, só não pegou nele. Ele vai aparecendo na janela, corvão. Eu deitei ele. Eu deitei ele. Olha lá. Eu tô não. Porra. coating. Ficar. O que é isso? Deixa o que esse país está morreu. ium